Ai Nessa Vida Tá caindo minha vida Tá caindo de ferreiro Descaindo aqua sova Tá caindo casoeira Tá caindo minha vida Tá caindo de ferreiro Onde mar azul e rochas douradas E ar fresco florestas sagradas E na terra distante saudade O ferreiro natal Onde mar azul e rochas douradas E ar fresco florestas sagradas E na terra distante saudade O ferreiro natal Descaindo aqua sova Tá caindo casoeira Tá caindo minha vida Tá caindo de ferreiro Descaindo aqua sova Tá caindo casoeira Tá caindo minha vida Tá caindo de ferreiro Música 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 Música